This is the dark of the two churches. Let's go inside. Alegria de coió é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Coração... Hoje é um dia de sol, alegria de coió de meu verbo de verão. meetys Música Música Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão, traz a senha do pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha do pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó Meu dever de verão